Olá meninas, bem-vindas. Hoje trago-vos aqui a open box da nova encomenda Oriflame. Esta é a minha encomenda do catálogo 3, que é este catálogo que termina hoje o prazo para fazer encomendas. Portanto, o catálogo termina hoje, fecha às 18 horas. Então, vamos ver o que é que está aqui dentro. A Cátia já se juntou à festa, claro. Eu depois vou tirar daqui a caixa. Tem papel de bolha normal, a proteger a encomenda. Olha, problemas técnicos. Ok. Então, é só tirar isto do caminho. Separar aqui a minha fatura. As minhas encomendas de máscaras, que estavam em promoção a este catálogo. Alguns folhetes que pedi. Material de atividade. Este é o meu prémio de atividade, depois vos mostro separadamente. O meu código 120. E agora os produtos. Isto é a listagem dos ingredientes dos produtos. Podem pedir também. E vem no vosso kit de início de atividade. Então, vou começar a separar aqui para o lado os produtos. Vou colocar aqui para o lado os produtos. Mais sacos que eu pedi, que já estava a precisar. Ok, já estão aqui os gés de banho todos. Cremas. Nós estão a ver. Isto é do Kitsui do Spa. Esta é uma promoção de dois pelo preço de um. Já vos mostro. O perfume Possess. Uma embalagem lindíssima. Uma embalagem lindíssima. O spray corporal. Os cremes de maus. Creme de maus. Sorrisante de homem. Um sabonete da linha Diamonds and Pearls. Um sabonete. Um sabonete esfoliante da suíde e de spa. Creme de corpo Silk. Batom dos novos mates. Este aqui é o batom dos novos mates. Este é outra coisa. Este é concealer. Uma geleia real de edição limitada. Duas geleias reais de edição limitada. Outro creme de maus. Revirador de pestanas de oriflame. Um lápis de olhos. Cajal. E agora tenho aqui. Mais das famosas. Raspichar. Que eu gosto imenso. Já vos mostrei no vídeo passado. Podem ver. Vou deixar aqui o link. Tenho também aqui. Alguns folhetos. Sobre o programa de boas-vindas. Para dar as minhas inscrições. Este foi o código 110. Que eu fiz o catálogo passado. Este é o código 120. Que eu vos vou mostrar no próximo vídeo. Só com este código. E agora na minha próxima encomenda. De 80VP. Vou receber este kit. Ok? Aqui só para terminar. São. Próximos catálogos. Que eu pedi. Mais um mailing. Que vem sempre. Como todas as encomendas. Ok? E então. Vamos ver o que é que está por aqui. Dos géis de banho que estavam em promoção. Fiz então a encomenda. De... Acho que tem um de cada. Exato. Este é esfoliante. É com mentol e framboesa. Este é o de pêssego. O de lavanda. E o de melancia. Podem ver que a oriflama agora tem aqui os selos. Segurança. Ok? Para ninguém abrir e cheirar estas coisas. Portanto, estes são os géis de banho que estavam em promoção a R$3,95. Tenho aqui o Body Mist. De Raspberry. E depois o conjunto Swede Spa. Que estava em promoção a R$14,95. Swede Spa. Que é um gel de banho anti-solite. Um gel de banho esfoliante. E o sabonete esfoliante. Já vos mostro ali no catálogo quando vai chegar. Vamos aqui uma visita muito nova. Nova não é. Mesmo a dar bocado. Mas está a tapar um bocadinho a luz. Não é, Cátia? Isso é lá daí. Vá. Sai. Sai. Passa. Vá. Pronto. Este é então o conjunto Swede Spa. Depois tínhamos a promoção das novas máscaras. De pestanas. Que na compra da máscara tínhamos o lápis de olhos a 1 euro. Este lápis esgotou. Estou a ver que não tenho aqui nenhum. Quando os produtos esgotam, o que é que acontece? Está aqui dentro. Quando os produtos esgotam, vocês se o virem esgotado, ponham na mesma. Na próxima encomenda que vocês fizerem, eles vêm todos, ok? Então, estas máscaras foram um sucesso, como podem ver. E eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Confere. Elas estão seladas com um plástico. Uma delas é para mim, portanto, eu depois mostro-vos no blog, ok? E estas são as máscaras. Vamos pô-las aqui. Seguindo, este é uma sombra de olhos. Estava a 7,95 e este é o tom denim blue. Portanto, é esta aqui. Aqui temos os novos mate. Ele vem assim nesta caixinha. E este é o vermelho paixão, ok? Great Passion. Depois, continuando, tenho aqui o revirador de pestanas. Também foi um pedido. Tenho aqui um corretor. Um concealer. Vem assim também nesta caixinha, que é a nova gama do ano. Depois, o que é que eu tenho daqui de encomendas? De cuidados de rosto agora não tenho nada. Aqui da linha Optimals. Tenho o creme de dia Optimals, para peles com tendência oleosa. Este creme, esta linha, estava com 50% de desconto. E pode ser usada tanto por senhores como por senhoras, e é para todas as idades. Depois, temos aqui esta promoção, que na compra de um, oferta de outro, grátis. Tenho aqui os dois escolhidos. Ok? O Paradise e o Muse. Este Paradise é para a minha mãe, que ela gosta muito desta linha. E eu escolhi o Muse para combinar com o meu perfume novo do código 120. Espera. Mais. Depois, temos aqui o conjunto Possess, que por R$ 29,95 adquiria o perfume e tinha o creme de corpo de oferta. O creme de corpo é enorme, como podem ver. E este é o perfume, o Possess, que já vos tinha mostrado anteriormente. Depois, o que é que temos mais aqui? Temos a linha Domem. Tenho aqui o shampoo anti-caspa e o desodorizante. Temos aqui a linha Wellness, que desta vez não houve encomendas. Depois, a linha Giordani Gold. E tenho aqui o Cajal Soft, Very Me. Também tive um pedido. Vem, anda cá. Não conseguem ver a ponta? Depois, aqui era uma zona de promoções. E o que é que temos daqui? Temos três Harmonies. 2,95. Temos um You Dazzle. Também 2,95. E um Chocolate Dream. Também 2,95. Depois, temos aqui da linha Diamonds and Pearls o sabonete. É assim nesta caixinha. Muito linda. Então, o conjunto suíde e este pack, que eu vos falei há pouco, que está ali. São estes três produtos, que fica 14,95 os três. Esta é a zona de cuidados íntimos. Ah, ok. O creme de corpo Silk. Produtos de pés, produtos de pés, as novas pastas dentífricas, pastas para crianças, a zona de cabelo, espumas e lacas, a escova que me pediram é esta aqui. E depois entramos na zona das promoções, em que todos os shampoos e condicionadores estavam 2,95. Tenho aqui dois. Estes são os de limão. Parecem os mais fisquinhos. Depois, então, o Body Mist, que já vos mostrei há pouco, aqui. Esta é uma linha de cuidados diários, para peles sensíveis, normal, mista e seca. E aqui temos também pele oleosa. Aqui mais cuidados com promoções. E a geleia real desta... Houve aqui um pequeno corte, porque eu fiquei sem espaço no cartão da máquina, creio que ia aqui na geleia real. Tenho aqui, então, duas geleias reais, desta edição limitada, uma é para mim que eu estou a fazer coleção. E depois temos, então, o géis de banho, que vos mostrei no início, um de cada. Pedi ainda um produto que não está no catálogo. Já agora aproveito para vos explicar. O produto pode não estar no catálogo em promoção, mas ele está disponível no site. Portanto, se souberem que produto é, façam a pesquisa no site. Vejam se o produto está disponível. Ele provavelmente não está em promoção, mas está disponível. Ali há muitas pessoas que não se importam de o pagar o preço ou regular-se em promoção, porque precisam mesmo, ok? Verifiquem sempre. Este é um creme para estrias. Já li imensos reviews sobre ele. Diz que é muito bom, nunca usei. Mas agora vou esperar pelo feedback da pessoa que o encomendou. Pronto. Este é, então, o vídeo dos produtos. Espero que tenham gostado. Vou fazer agora, de seguida, o vídeo do código 120 e do prémio de atividade. Ok? Não, se calhar mostro-vos já o prémio de atividade, ok? Vamos já incluir aqui que ele é pequenito. É pequenito, quero dizer. Portanto, a Oriflame, todos os 80VP que nós fizermos, fazemos uma encomenda de 80VP e vem o prémio de atividade. Se a encomenda for de 160, não recebem 2, ok? Só se fizerem 2 encomendas de 80. 2 encomendas de 40VP também não constituem prémio de atividade. A não ser que seja explícito isso. Portanto, aqui vem... Vou ter aqui uma tesoura. O prémio de atividade deste catálogo, que é um conjunto de produtos de casa de banho, que tem um valor total de cerca de 16€. Este é o gel-dush. O sabonete de casa de banho, o sabonete líquido. E o sabonete correspondente. Isto tudo é gratuito quando atinge os 80VP de encomenda. Os 80VP podem escolher ainda se querem portes grátis ou se querem o prémio de atividade. Eu aconselho sempre a escolherem o prémio de atividade, porque compensa sempre mais. Podem ficar com os produtos ou podem vendê-los e os portes são 3€. Aos 150VP tem os portes grátis, como eu tive nesta encomenda. E o prémio de atividade tem as duas coisas. Portanto, vale sempre a pena mostrar o catálogo a mais uma pessoa, ok? Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Podem também enviar-me um e-mail com dúvidas. Caso queiram comprar para vocês com desconto, ou inscrever-se, ou saber um pouco mais sobre como a marca funciona, podem na mesma contactar-me para um e-mail que eu vou deixar aqui abaixo. É blog.bettynails.gmail.com Vai ficar aqui embaixo a informação. Qualquer coisa, é só perguntarem. Tchau, até à próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri